Bom gente, vamos falar de uma novidade importante hoje para a cidade de Terezinha, especialmente para a zona sudeste, é que o governo do estado inaugurou uma nova estação de metrô no bairro Colorado. Vamos saber mais detalhes na reportagem. A nova estação faz parte da ampliação da linha do metrô na zona sudeste da capital. Para os moradores do bairro Colorado e adjacências, a alternativa do transporte ferroviário foi recepcionada com satisfação. Essa obra é um benefício maravilhoso que vai atender muitas comunidades, viu? E sem contar que tem um preçozinho bem baixinho, que é um real, né? Então a gente mora em uma região, eu para o Mene, sou o ex-presidente do Fê Damião e o vice hoje, a gente mora em uma comunidade onde o povo é baixa renda. E quanto mais benefício, melhor para o morador, viu? E essa obra eu não tenho dúvida que ela vai ajudar muito na renda de todo o terezinense e todo o biaiense e moradores que moram aqui nessa região, viu? Nesta etapa do projeto de expansão da linha férrea, foram investidos mais de 10 milhões de reais pelo governo do estado, através da Companhia Metropolitana de Transporte Público. Uma entrega do governador Rafael Fonteles de dois quilômetros e meio de expansão para a região sudeste, beneficiando aqui a região do Colorado com a moderna estação e toda a grande região do Alto da Ressurreição, com a Freia Damião, inclusive. Então, assim, colocar mais em torno de 3 mil pessoas no trem, que é um transporte de qualidade, barato e seguro. Tem mais a expansão em obra até todos os santos e aí vai aumentar consideravelmente o volume de pessoas usando o sistema metroviário de Terezinha. Na solenidade de inauguração, o governador anunciou tarifa zero no metrô a partir de janeiro de 2025. Nós conseguimos colocar no PAC três intervenções importantes que totalizam mais de 500 milhões de reais. Uma revitalização que já está sendo feita da linha atual e das estações atuais pela CETRANS e a ampliação, duplicação e ampliação de estações também pela companhia ferroviária, além de trens novos que já estão no processo de licitação. Então, veja, são mais de 500 milhões, quase 600 milhões de reais sendo aplicados para multiplicar por 10 o número de passageiros por dia que utiliza esse metrô. E com a grande notícia que foi dada hoje, nós iremos zerar a tarifa do metrô a partir de janeiro. Estamos apenas esperando a aprovação da lei orçamentária pela Assembleia. Ou seja, 600 milhões aplicados no metrô de Terezinha e tarifa zero no metrô a partir de janeiro. Wesley, quando se fala em tarifa zero, automaticamente se estimula o aumento da demanda. Mais pessoas vão querer andar por conta da tarifa zero. Então, tem que ter planejamento. Sem dúvida. E é interessante porque vai servir somente nesse momento, digamos assim, de soerguimento de Terezinha, no que diz respeito ao transporte público, já anunciar uma tarifa zero no metrô, que vai dar um desafogo interessante para o transporte urbano de Terezinha. E com isso, a possibilidade também de trabalho da equipe que vai entrar agora. Servivelmente, até porque tem a proposta de um novo pacto de mobilidade, além de rever como é que fica essa história do Integra. Então, o metrô vai ser importante nesse aspecto. Tarifa zero termina atraindo realmente aquelas pessoas que iriam gastar no ônibus. Agora, na sua região, pode pegar o metrô. Importantíssimo. Lembrando que, salvo engano, essa proposta era uma proposta que estava dentro também daquilo que foi apresentado pelo então candidato Fábio Novo, como uma agenda sua de campanha. E agora, Rafael Fonteles, que tinha abraçado essa ideia lá atrás, quando disse que queria se esforçar para que isso acontecesse, agora, antes mesmo do início do ano, já confirma a tarifa zero. Muita gente dizia que isso não ia existir, mas está aí. Lidy, expansão dentro da zona sudeste, que já tinha linha, já era atendida pelo metrô. Agora, tem que se pensar nessa expansão pela Grande Terezinha, municípios próximos, região sul, região leste da cidade, ainda carecem dessa alternativa. É, e tem que ser um grande projeto, Eliezer, no sentido dos recursos. É preciso recursos, envolve não só o interesse do município e do estado, mas principalmente do governo federal. E o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, dá essa esperança da possibilidade de recursos para Terezinha nessa questão da mobilidade. Aí precisa da mobilização do governo do estado, que é do PT, o partido do presidente Lula, e também essa aproximação do prefeito Silvio Mendes, no sentido da construção de um projeto que ali, junto com o estado e o município, consigam fazer uma transformação na mobilidade urbana de Terezinha. E só lembrando, né, que se a gente for reparar bem, Terezinha até Parnaíba, tinha onde? Não, tinha trem. O sonho azul, sair de Terezinha e bater em Parnaíba. Ou seja, significa dizer que a linha ferra está lá. O que precisa é dar uma revisão, a manutenção e fazer com que ela volte a servir dessa forma. Isso é muito importante. O que precisa é dar uma revisão?